Olá, queridos amigos, estamos iniciando um novo dia, meditando a Palavra de Deus. Obrigado a todos que curtiram a página no dia de ontem, que compartilharam. É assim que nós vamos tornando o Evangelho de Deus cada vez mais conhecido. Vamos levando Jesus Cristo até as nossas casas, até os nossos amigos, até as nossas famílias. E hoje, com carinho, nós vamos meditar novamente a Palavra de Deus, que é retirada de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos ir nos habituando a meditar a Palavra de Deus, Aqueles que é possível, que nós estejamos com a Palavra de Deus na mão. Procure ter uma Bíblia sempre por perto, porque esses evangelhos agora, desse tempo comum, é fácil de achar. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E é esta sequência de textos. Então, o Evangelho de hoje é a sequência do Evangelho de ontem. E assim, todos os dias nós vamos meditando a Palavra de Deus. E nós estamos vendo esse contexto, em que Jesus mostra que nós devemos buscar a transformação da nossa vida, a conversão, crendo no Evangelho. E agora, esse contexto de cura. Muitas pessoas que vão ao seu encontro, muitas vezes também Jesus que vai ao encontro das pessoas. Por isso, nós ontem meditávamos que Jesus pega na mão da sogra de Simão e ajuda a levantar e ela começa a servir. Hoje nós vemos esta cura deste leproso, que se aproxima de Jesus e diz, Senhor, se Tu queres, Tu podes curar-me? Senhor, se Tu queres, Você pode visitar a minha vida? Senhor, se Tu queres, toca no coração das pessoas que irão passar por algum procedimento cirúrgico? Senhor, se Tu queres, transforma a minha vida. Com esta abertura de coração, nós estamos como que abrindo também as portas para que Jesus possa vir até a nossa vida. Não importa o que nós estejamos passando. Não importa qual a nossa enfermidade. O que importa é que nós precisamos nos aproximar do Senhor e dizer, Senhor, a minha vida está aqui. Eu não sei mais o que fazer. Assim como o leproso poderia ter dito, Eu fui desprezado por tantos. Ninguém quer se aproximar de mim, porque a lepra era uma doença contagiosa. E ninguém queria se aproximar de algum leproso, porque ia pegar também essa doença. Então nós precisamos entender esse contexto. E o que Jesus faz? Toca nele e diz, Eu quero. Fica curado. Que Jesus possa tocar também hoje as nossas enfermidades. Transformar a nossa vida. E possa também nos ordenar a uma missão. Mas que nós possamos observar esta missão recebida de Deus. Quando Jesus cura esse leproso, Jesus fica um pouco indignado. Se nós formos ver esse contexto, nós vemos uma certa indignação de Jesus. Porque ele fica indignado com aqueles que fazem as leis. Jesus, em seguida, ao curar, diz assim, vai lá e apresenta-te ao sacerdote. Para que você possa voltar de novo à vida. Você possa ser reintegrado na comunidade. Esses que fazem muitas leis, para que muitas pessoas sejam afastadas. Por isso nós precisamos ser esse sinal de libertação. Um sinal de purificação. Um sinal de unidade. Tendo sempre Jesus, que não tem medo de tocar nas feridas da sociedade. Nas feridas do ser humano. Mas que nós possamos também vencer os medos. Vencer o medo da contaminação. E dizer para Jesus, Senhor, assim como Tu tocas as minhas enfermidades. Eu também quero, em Teu nome, ser esse sinal de vida. Ser esse sinal de reintegração de comunidade. Vamos compartilhar a palavra de Deus esse dia. Vamos buscar sempre compartilhar a nossa vida com Deus. Mas fazer com que esta palavra de Deus chegue a tantas e tantas casas. Para que nós possamos fazer parte, cada vez mais, desta família de Deus. Porque nós sabemos que evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa querida Mãe do Céu, a Virgem Maria. Abençoe a cada um de vós. Abençoe as vossas famílias. Abençoe os trabalhos deste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.